Senhor Presidente, senhores senadores, eu trago aqui à tribuna hoje alguns assuntos. Eu quero, primeiramente, cumprimentar o senador Fernando Bezerra, que acaba de fazer o pronunciamento, falando dos dados atuais da economia brasileira. Eu ouvi, claro, há pouco a querida senadora, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, falando desse momento econômico também e também do momento político. Eu quero, senhor presidente, desde já revelar o imenso respeito que tenho pela figura política do presidente Lula. Conheci há pouco tempo, tive muito pouco contato com ele, mas reconheço nele uma expressão popular muito forte, um homem muito carismático. É uma liderança popular inegável em nosso país. Desejaria muito que ele pudesse ser candidato. Contudo, eu não compreendo, como brasileiro, muito mais do que como político, como é que o Partido dos Trabalhadores não faz uma autocrítica em relação aos graves problemas que foram cometidos em nosso país. Quem não faz uma autocrítica não pode estar legitimado a voltar ao poder, porque fica parecendo que é tudo normal o que aconteceu. Em verdade, a despeito dos enormes ganhos do mandato do presidente Lula, do primeiro mandato, é evidente que o país entrou em uma crise violentíssima por falta de duas coisas fundamentais. Faltou ao país investir em infraestrutura e faltou ao país investir em inovação tecnológica, em conhecimento para poder dar o salto qualitativo e concorrer com as outras economias mundiais. No entanto, a partir da reeleição de 2006, a única coisa que estava no radar era a eleição de 2010. E aí entrou essa coisa de dois eventos internacionais simultâneos, que foi a Copa do Mundo e as Olimpíadas, coisa que o último que fez isso foram os Estados Unidos e Atlanta, e até hoje paga conta. Deixa que lá, imagina a mobilidade urbana que tem e os equipamentos públicos que tem. O Brasil, então, paga uma conta extraordinária. E aí, em função da eleição de 2010, o Brasil ainda tinha um crescimento econômico de 7%. A relação da dívida PIB era algo em torno de 40%, hoje está beirando os 75%. Ora, reeleito o presidente, o sucessor, a presidenta Dilma, aí o Brasil foi caminhando, caminhando, até não responder mais o consumo, que era a única coisa que fazia o país crescer. Quando o consumo não respondeu mais, o país não tinha investimento. E não tendo investimento, criou uma linha imaginária e estrangulou, entrou a recessão. É evidente que para segurar já até a eleição de 2014, porque a única coisa que estava no radar era a eleição, o calendário era só o eleitoral. E aí fez desonerações na Folha, desonerações na linha branca, no automóvel, e o país, então, entrou numa crise muito maior ainda. Passadas as eleições de 2014, nós vimos o que aconteceu. Bom, o país vive um tormento político, evidentemente. Um tormento político. É muito difícil você viver numa democracia ainda tão jovem e quatro presidentes eleitos, dois serem destituídos. Isso é muito sério. Da minha vontade, como brasileiro, isso não teria acontecido. Eu acho que quem dá o poder é o povo e é também quem tira quando cansa. Mas a senadora Glaze, ao final da sua fala, falou com muita franqueza que nós chegamos ao fundo do poço. E dizem que no fundo do poço, em política, tem mola. Então, é evidente que não tinha mais para onde ir de ruim. Chegamos realmente ao fundo do poço. E como no fundo do poço, em política, tem mola, o Brasil, então, está dando sinais de melhoras. Eu acho que era preciso, e falo aqui com muita tranquilidade, eu não tenho nenhuma autorização de governo para defender este ou aquele governo. Quando estava no PSB, senhor presidente, mesmo sem nem ter cumprimentado uma única vez a presidenta Dilma, do meu partido, que tinha na época sete senadores, o que mais votava as matérias do governo era eu. Não era pela Dilma, nem pelo governo, nem pelo PT, pelo país. Que, como disse a senadora Glaze, a gente estava no fundo do poço. E eu não costumo brincar com saúde. E o país é um paciente, está na UTI. Ainda está na UTI. Mas está melhorando? Está. Está melhorando até porque não tinha mais como piorar. É verdade. De tal modo que eu, agora, eu sou senador do PSDB, com muita honra. Eu não aceito a palavra da senadora Glaze, quando disse que nós não temos o país alternativa que não seja o presidente Lula. Tem sim, porque senão não era uma democracia. Eu desejo muito que ele seja candidato. Acho que ele tem, inevitavelmente, uma vaga no segundo turno. Mas, como brasileiro, como político, como analista político, acho que, do jeito que tem um terço que vota nele de qualquer jeito, tem um terço que não vota nele de jeito nenhum. E quem vai eleger o próximo presidente é o terço do meio. Ninguém na vida, nem na política, nem na empresa, nem na igreja, em canto nenhum, faz opção pelos extremos. A opção é sempre feita pelo centro, centro de centrado. E eu penso que o Brasil vai oferecer, e aí quem vai oferecer é o meu partido. Modéstia à parte, graças a Deus, eu tenho essa honra. Oferecer ao país uma alternativa que possa, digamos assim, fazer o povo se encontrar com uma posição de centro, que é o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. E lá é o melhor lugar que pode comparar as políticas do PSDB com as políticas do PT. É São Paulo, que é o berço dos dois, tanto do PT quanto do PSDB. Mas eu não quero politizar isso. Eu quero apenas trazer essa palavra para não passar, assim, uma margem para mim mesmo de omisso, de sempre ouvir aqui um discurso e nunca ouvir, assim, uma coisa de autocrítica. Eu concluo esse assunto dizendo que reconheço os avanços feitos pelo PT no país. Muitas universidades foram criadas. Eu lamento que o meu Estado, o Maranhão, seja um dos poucos do Nordeste, que o presidente Lula avançou muito no número de faculdades federais, e o Maranhão seja o único que tenha apenas uma universidade federal. Mas isso não é também só a responsabilidade dele. Eu creio que isso tem muito a ver com a própria política do Maranhão, que nós fazemos parte. Então, nós temos que fazer autocrítica. E eu faço aqui a minha autocrítica. Então, eu compreendo que é preciso todos nós fazermos autocrítica para melhorar como gente, não só como político. Por fim, senhor presidente, eu quero dizer que ontem nós votamos aqui o projeto que colocou, assim, entre lados opostos, desnecessariamente, Uber e Taxi. Eu acho que nós construímos aqui, ao final, um texto que terminou contemplando minimamente os interesses e que poderia não ter sido esse debate feito nessa Casa, do Congresso Nacional, do Senado Federal, deixar para fazer isso nas câmaras municipais, uma vez que cada município vive uma realidade. E eu apresentei uma emenda que, infelizmente, não foi aprovada, senador Lidiberga. Essa emenda não foi aprovada. Eu não tive a oportunidade sequer de fazer o destaque, porque só cabiam dois destaques por cada bancada. E eu não tive a oportunidade, porque quando eu fui fazer já estava feito. Mas eu quero transformar aquela emenda em um projeto de lei. E eu apresento nesta tarde de hoje. A emenda diz respeito à declaração de imposto de renda dos taxistas. Atualmente, pela lei do imposto de renda, o taxista tem que declarar no imposto de renda 60% dos seus ganhos brutos. É muito. Eu sei que já tem muita desoneração. A gente está tentando apenas fazer o inverso. Ao invés de onerar o Uber, como queriam alguns, a gente desonera o táxi ainda mais. A gente podia falar das taxas absurdas que são cobradas nos aeroportos, cobradas das cooperativas que terminam os taxas pagando. Em Guarulhos, ou em Congonhas, ou no Galeão, é algo em 30, 40 mil reais por mês que as cooperativas têm que pagar. É preciso a gente avaliar isso. É claro que não vamos fazer isso na lei, porque aeroporto tem público e privado hoje. Mas esse projeto diminui a alíquota de 60% para 30%, para que o taxista possa declarar apenas 30% dos seus ganhos no imposto de renda pessoa física ao final de cada ano. Creio que esse é mais um ganho que o Senado da República, a Câmara, portanto o Congresso Nacional, poderá oferecer aos taxistas do nosso país. E, ao final, presidente João Alberto, eu quero reafirmar o que disse ontem na CPMI da JBS. Estava lá, como depoente, o senhor Ricardo Saldi. Ele, preso, veio para depor na nossa CPMI, CPMI da JBS. Inúmeras perguntas foram feitas. Nenhuma ele respondeu. Eu mesmo, quando tive a oportunidade de participar daquela audiência, fiz inúmeras perguntas a ele. Nenhuma ele respondeu. Claro que é dado a ele o direito de não produzir provas contra ele mesmo. Mas eu acho que não cabe a nós, aqui do Senado Federal, da Câmara, do Congresso, fazer uma comissão para ser uma comissão que vai apenas resultar num banho de sol a quem quer que seja. Termina que, ao invés de ser um requerimento de oitiva, que oitiva significa ouvir, é um requerimento de banho de sol. E, para que não passasse essa sensação para todos nós, eu fiz uma pergunta ao final. Perguntei por que que, na relação que ele disse de 16 governadores eleitos que receberam dinheiro propina da JBS, por que que só estavam listados 15? Quem seria o 16º protegido? Ele se negou também a responder. E é claro que a gente sabe, nós do Maranhão, que o governador do Estado do Maranhão, do PCdoB, recebeu dinheiro da JBS. Está lá na declaração de candidatura dele, na prestação de contas. Então, se os outros que têm na sua prestação de contas estão listados, por que que o do Maranhão não está? É evidente que o que está em discussão não é se é 15 que faltou o 16º, ou se é 16 que faltou o 17º. Não se trata de 15, 16, 17 ou 1.800 e tanto, como disse o senhor Ricardo Saldi. O que se trata aqui é de uma delação que foi feita, supostamente por um ex-procurador da República, que tratava o braço direito do procurador, irmão do governador, e tinha como fiel amigo advogado que foi preso em São Luís do Maranhão. Então, nós não podemos desconhecer essas relações. Como é que o procurador da República, ex-PGR, Rodrigo Janot, na última semana, ele pede para arquivar o processo que tinha lá, uma denúncia contra o governador do Maranhão? Ele pega, no último dia, uma denúncia feita por eles, adversários meus, contra mim, sem nenhum sentido, sob prestação de conta, e o senhor Rodrigo Janot encaminha para o Supremo no último dia. E aí protege o irmão do queridinho dele, ou seja, o irmão da alma dele. Essas relações da JBS com a direção da PGR, à época, precisam ser investigadas. E, evidentemente, que é isso que nós vamos fazer enquanto membros da CPMI que apuram as relações da JBS na delação feita pelo senhor Ricardo Saldi e outros. Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.